Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Sri Bhate Bhaktivedanta Swamit Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravane Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachachadechatarine Prosseguindo a leitura dos Srila Prabhupada Lilamrita Vamos começar hoje o capítulo 4 Índia Os elefantes brancos dançantes Em Calcutá, 29 de agosto de 1970 Pela primeira vez em quase 3 anos, Prabhupada regressava à Índia a Calcutá, sua cidade natal Embora estivesse tarde e a jornada desde Tóquio tivesse durado 12 horas, Prabhupada sentia-se feliz enquanto descia as escadas do avião A Tchutananda e Jaya Pataka, seus únicos discípulos americanos na Índia, estavam de pé no campo de pouso E ao vê-la aproximar-se com seus trajes de seda açafroada, curvaram-se Prabhupada sorriu e abraçou-os E eles conduziram-no a um carro adornado de flores e acompanharam-no até o prédio do terminal Onde ele entrou na sala de desembarque via Aipi Alguns dos irmãos espirituais de Prabhupada e velhos amigos de Calcutá estavam presentes para recebê-lo E um grupo de Kirtana da Chaitanya Mata cantava A recepção foi grande e festiva Enquanto o canto de Hare Krishna ressoava pela sala, Prabhupada sentou-se O som do Kirtana, as várias fotos de Krishna e o aroma de incenso e das flores de jasmin Combinaram-se na presença transcendental de Prabhupada Para transformar o monótono aeroporto num cenário celestial Os indianos aglomeraram-se para colocar guirlandas de flores em volta do pescoço de Prabhupada E à medida que as guirlandas acumulavam-se, Prabhupada as removia Entretanto, vinham mais guirlandas e de novo amontoavam-se quase cobrindo o rosto de Prabhupada Os devotos americanos admiravam fascinados enquanto os brahmacharis bengalis tocavam suas bredangas com ritmos exóticos As pessoas na multidão comprimiam-se para tocar os pés de Prabhupada e pedir suas bênçãos E Prabhupada sorria, aparecendo completamente em casa Quando Kirtana terminou, ele começou a falar Estou voltando à cidade após três anos Hare Krishna Dei a volta ao mundo e verifiquei que não se pode estabelecer felicidade e paz neste mundo com avanço materialista Viu o Japão, o qual é altamente avançado em máquinas e teletecnologia No entanto, não há verdadeira felicidade lá Mas o povo da Índia, mesmo que não entenda a importância de Sankirtana, gosta de ouvir sobre isto Minha advertência aos indianos é que, se vocês avançarem somente em ciência, em tecnologia Sem prestar atenção ao Harinama Então permanecerão para sempre na retaguarda Há uma força tremenda no Harinama O repórter falou então O senhor disse, e eu cito Até o comunismo, se estiver sem Krishna Nama, é vazio Por que o senhor diz isso? Para o Pada Por que você se refere especificamente ao comunismo? Sem a consciência de Krishna, tudo é vazio Krishna deve permanecer no centro de tudo O que você fizer Que você seja comunista ou capitalista ou qualquer outra coisa Isso não importa Queremos ver se suas atividades se centralizam em torno de Krishna Repórter Agora mesmo a autumulto de Magna Begala Qual é o seu conselho para nós nesse momento? Para o Pada Meu conselho é que cantem Hare Krishna É esta a parte do conselho Tanto para capitalistas Quanto para comunistas Toda a inimizade entre eles cessará por completo E todos os seus problemas serão resolvidos se eles aceitarem este conselho A multidão ratificando as palavras de para o Pada começou a gritar Sado, sado Para o Pada sentou-se na poltrona traseira Saindo do aeroporto A caminho da casa Do senhor Das Guptas Na rodovia Industão Do lado de fora da janela do carro As cenas familiares de Calcutá Descortinavam-se No entanto, para aqueles que acabavam de chegar E que viajavam no carro com ele Calcutá era estranha e pouco familiar Vacas esqualidas a perambular E cães de rua Pequenos cavalos puxando pesadas carnas Rixas-valas de pés descalços Lojas abertas com comidas exóticas Densas multidões de pedestres O calor sufocante O tráfico incrível Essas coisas eram familiares à praupada Embora familiares à praupada Mergulharam os discípulos Que haviam voado Com ele Num choque cultural Tamal Krishna olhava nervosamente Para o motorista Que guinava para dentro E para fora do tráfego Apertando sua buzina Para o padarrio Suavemente Tamal Krishna O que você acha dessa maneira de guiar No entanto, a Tchutananda e Jaya Pataka Estavam aclimatados A Calcutá E haviam aprendido A apreciar sua cultura Encontraram-se com eruditos Bergalis da classe alta Que os aceitaram como sados A despeito de seu nascimento americano Eles pregaram em muitos lares E ao cantarem em público Atraíram multidões de curiosos Contudo, eles não conseguiram Um sólido ponto de apoio para isso Mas agora a praupada Viera para mudar isso Ele pregaria maravilhosamente Tal como o fizeram nos Estados Unidos E seus discípulos Estavam ansiosos Para servirem de instrumentos dele Ele seria uma força vital Sua inspiração Pois era dotado de poder Pelo Sr. Tchaitanya A palpada chegou à casa Do Sr. Dasgupta Por volta da meia-noite Muitas pessoas queriam vê-lo E quando Devananda Maharaj Tentou afastá-las Praupada disse Não, não Deixe-as entrar A irmã de Praupada Babatarini Chegou com uma travessa De pratos especiais Que cozinhara Não podemos comer agora Protestou um dos saniasses Já é tarde da noite Não, disse Praupada Devemos comer tudo Tudo que minha irmã Cozinhar Teremos que comer Esta é sua atividade favorita Ela gosta de cozinhar Para mim E alimentar-me Todos devem aceitar Praçada Os levantes da Tchaitanya Mata também Haviam cozinhado Um banquete Enquanto Praupada Golificava a praçada Preparada por sua irmã Chegou a praçada De Tchaitanya Mata Ele pegou um pouco E induziu Seus seguidores A comer Suntuosamente Era uma hora da manhã Praupada Estava sentado Em seu quarto Com a Tchuta Explicava como Cartas irresponsáveis De seus discípulos Na Índia Haviam penetrado Um profundo mal-entendido Dentro da isca Sobre a posição Do mestre espiritual Citou o verso Sakshadharitwena Samastashastra Ele explicou O guru está sempre Em nível de igualdade Com Haria Suprema personalidade Deus Ele não é Deus Mas é o servo Mais querido de Deus Praupada Continuou pregando Para seus discípulos Esclarecendo Quasquer enganos Sobre a posição Do mestre espiritual Todos os eventos Desagradáveis Passados Disse Agora estavam Sendo retificados Os levotos Deviam continuar A trabalhar Junto Com nova vida E vigor A Tchuta Nando Perguntou Praupada Se ele podia Tomar sanear-se Os indianos Disse ele Respeitariam Mais um sanear-se Praupada Concordou Que sanear-se Ajudaria A pregação De Atchuta Nanda E disse Que Jai Pataka Também deveria Tomar sanear-se A cerimônia A cerimônia Seria dentro De uma semana Em Radastane O Amrita Bazar Pátrica Publicou Uma reportagem De primeira página Com a notícia Da chegada De Praupada Uma foto Mostrava Praupada Caminhando Com a mão Em sua bolsa De japa Rodeado Por jovens Saniastes Que carregavam Dandas Muitos VIPs Já Vieram Ao aeroporto De Dundum Antes Mas jamais Vimos alegria E celebração Dessa grandeza Diz a reportagem Era difícil Imaginar Que ele Tivesse 75 anos Pois estava Completamente Juminil Após a longa Jornada Com leve Sorriso Em seu rosto Abençoou A todos Com a palavra Haribo Praupada Escreveu Para os devotos No Japão Na Índia Desde o próprio Momento Em que pisamos No solo Tem havido Boa propaganda O rapaz Bruce Está melhorando E tornando-se Mais interessado Sacrificou Seus cabelos Para Krishna Isso é um Bom sinal Calcuta Estava em crise Política Um grupo De terroristas Comunistas Naxalistas Estavam em Conflito Assassinando Proeminentes Homens De negócios E ameaçando A vida De muitas Outras Pessoas Muitos Industriais Marroares Abastados Estavam deixando A cidade Para Delhi E Bombaim A parte Dos terroristas Dos estudantes De universidades Bengalis Estavam ficando Inquietos Mas as pessoas Mais velhas Da Bengala Ocidental Que consistiam Na maior parte Das visitas De Prabhupada Estavam alarmadas Com a violência E a intranquilidade Prabhupada Transmitia-lhes Que o único Refúgio Era Krishna O povo está Em condição Bastante perturbada Todos eles Estão esperando Que eu faça Algo Para amenizar A situação Mas simplesmente Aconselho-os A cantar Hare Krishna Pois esse som Transcendental É a única Panaceia Para todas As doenças Materiais Prabhupada Não via A necessidade De projetar Um programa Especial Para os problemas Sociais De Calcutá Cantar Hare Krishna Era a única Panaceia Para todas As doenças Materiais A questão Era como Utilizar melhor Seus discípulos Americanos Para dar Essa panaceia Aos indianos Prabhupada Tinha seu grupo De dez Devotos E pedira Mais vinte Devotos A seus líderes No ocidente E que fossem Enviados Dentro de um mês Ele encomendara Sessenta mil Dólares Em livros E revistas Da Dai Nippon E seus Sanyas Inseriam Diariamente As ruas Para fazer Kirtana O grupo De Sankirtana Estava conseguindo Uma boa Acolhida Ocidentais De cabeças Raspadas Usando Xicas Kila Kabashnava E roupas Açafroadas Tocando Cártalas E maridangas Cantando Hare Krishna De coração E alma Citando Versos Em sânscrito Do Bhagavad Gita Afirmando-se Que o senhor Krishna Era a suprema Personalidade De Deus Para os bengalins Isso era sensacional E centenas deles Reuniam-se Para Assistir Para Sabia Que seus discípulos Seriam Uma grande Atração Todos Desejariam Vê-los Portanto Afetivamente Chamava-os De Meus Elefantes Brancos Dançantes Aqueles Mesmo Devotos Que haviam Aprendido A amar O canto De Hare Krishna Nas ruas De São Francisco Los Angeles Nova York Agora Adentravam Um calor Sufocante Jamais Encontrado Nos Estados Unidos E cantavam Na praça Dal Rose Por várias Horas Diariamente Multidões Comprimiam-se Tentando Se aproximar Às vezes Emportunando Rindo Caçoando Porém Na maioria Das vezes Admirando Com profundo Espanto A ideia De praupada Era que Quando os indianos Vissem Jovens Ocidentais Adotar Os princípios Da consciência De Krishna A fé Dos indianos Em sua própria Cultura Aumentaria Praupada Praupada Explicou A seus discípulos Como anteriormente À época De Maharaj Yudhisthira A Índia Foi um estado Consciente De Krishna No entanto Nos últimos Mil anos A Índia Tinha estado Sob julgo Estrangeiro Primeiro Sob os Mongóis E em seguida Sob o domínio Dos ingleses Como resultado A camada intelectual Do país E num grau menor As massas Do povo indiano Perderam o respeito Por sua própria Cultura Eles agora Buscavam os ideais Materialistas Do ocidente E viam isso Como mais produtivo E mais prático Do que a religião Que não passava De sentimentalismo Ocidentais Vivendo como Vaisnaba Renunciados Poderiam Como Praupada Estava bem Ciente Transformar As mentes E os corações Dos indianos E ajudá-los A recuperar A fé Em sua própria Cultura perdida Entretanto Não se tratava De uma tática Material Mas de uma Força espiritual Praupada Enfatizava Que os devotos Deveriam agir Com pureza Esta pureza Seria sua Força O canto Na praça Dao Rose E ao longo Do Chauri Nghi Continuara Por cerca De dez dias Quando Praupada Decidiu Pará-lo O Kirtan De rua Embora um método Excelente De pregação Não era o método Mais eficaz Para a Índia Dizia ele Havia Havia muitos grupos Profissionais De Kirtan Na Bengala E Praupada Não queria Seus discípulos Fossem vistos Dessa maneira Como músicos Profissionais Ou pedintes Queria que Pregassem De uma maneira Tal Que os aproximassem Mais dos indianos Mais inteligentes E respeitáveis E rebelou Seu novo plano Ele chamou De programa De membros Vitalícios Seus discípulos Convidariam Para se tornar Membros Aqueles indianos Interessados Em apoiar A ISCOM E que desejassem Se associar A ela Uma taxa De sócio De mil Cento e onze Rúpias Daria muitos Benefícios Ao membro Tal como As cópias Dos livros De estila Praupada E acomodações Gratuitas Nos centros Da ISCOM Ao redor Do mundo Falando Uma noite Numa casa De família Perante um grupo De ricos Comerciantes Praupada Iniciou Seu programa De membros Vitalícios Após dar Uma palestra Convidou A audiência A se tornar Membro Vitalício Da ISCOM E vários Comerciantes De Calcutá Imediatamente Assinaram B.L. Jaju Diz o seguinte Eu de fato Fiquei impressionado Com a simplicidade Da natureza De Praupada Ele contou-me Como esteve dando Andamento A sua ocupação Regular Quando seu guru Contara-lhe Que há Quatrocentos anos Chaitanya Mahaprabhu Dizera Que se cantaria Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Em todo o mundo Diz que aquela Foi a tarefa Conferida a ele Por seu mestre espiritual E que ele teria De ir para os Estados Unidos A executá-la Não vi nenhum Sinobismo Nele Ele era muito Simples E falava Como se Meu irmão Me estivesse falando Simplesmente Como foi Aos Estados Unidos Como iniciou tudo E como aos poucos Planejou ter Essa consciência De Cristo Por todo o mundo Ao ver que Seus discípulos Haviam mudado Suas vidas Passei a considerar Por que não eu? A minha Humilde maneira Devo fazer algo Sem me preocupar Com o que As outras pessoas Estão fazendo Descobri que ele Influenciava Minha vida Imperceptivelmente Minha esposa Até meu filho Ficaram realmente Surpresos Ao verificarem Que essas Pessoas Brancas As quais Jamais Pensáramos Poderem aceitar A consciência De Krishna Tinham mudado Tanto Assim achamos Que também Deveríamos Tentar Seguir melhor O ensinamento Do Gita Quer Quer na casa De um membro Vitalício Numa palestra Formal Perante uma Grande audiência Ou em seus Próprios Aposentos Praupada Continuava a falar Sobre Krishna E sobre a Consciência de Krishna A partir do Bhagavad Gita E do Shri Mário Bhagavatam Ele nunca Se cansava Disto Um convidado Fazia uma pergunta E Praupada Começava a responder Fazendo com que Um de seus discípulos Lesse um verso Relevante Do Gita E então Explicava Se o visitante Não era submisso E queria desafiar Praupada Contra Argumentava Sentado em sua Escrivaninha Baixa De vez em quando Bebendo água De sua lota Praupada Conversava Hora Após hora A temperatura Subiu Para cerca De 38 Graus E enquanto Pregava Em seu quarto Praupada Não usava Camisa Apenas um Sobredote Simples Que deixava Seus braços Ombros E partes De seu peito Descobertos Às vezes Os devotos Sentados A ouvi-los Sentiam-se Doentes Ou sololentos Ou por outro lado Mostravam-se Desatentos E às vezes Pediam permissão Para sair Voltando Horas depois E encontravam Ainda pregando Os convidados Também Viam E iam Exceto Por um Cochilo Após Almoço Praupada Ainda Continuava Pregando E frequentemente Por todo Dia e Noite Nunca se Cansava Com o assunto Ele falava Enquanto Houvesse Um ouvinte Interessado As audiências Variavam Às vezes Falava Para casais Em uma sala Todos cultos E bem trajados Às vezes Falava Para um solitário Senhor idoso Às vezes Sua audiência Ouvia silenciosamente Ou argumentava Ou mesmo Respeitosamente Mostrava Sua falta De entendimento Às vezes Um visitante Perguntava-lhe Por que Ele criticava Os renomados Santos E políticos Da Bengala E ele explicava Baseado Na Bhagavad Gita Que o verdadeiro Sado Sempre glorifica A Krishna Praupada Costumava Relacionar Sua pregação A eventos De interesse Específico Para a audiência Tais como A crise política De Calcutá Ou a queda Da cultura védica Não obstante Sua preocupação Pelos assuntos Locais Era somente A necessidade Prática Do momento Pois ele Estava além Da Índia Estava pensando No povo Locais E atividades Do mundo inteiro Ao responder Suas cartas Ponderava Com profundidade Os assuntos Da Inglaterra Austrália Havaí Ou Nova Vrindavana E além disso Sempre estava Pensando Em Krishna Desejava Glorificar Krishna Por todo O mundo Acontecia A Índia Ser o seu Campo Atual Os devotos Da Índia Tiveram o privilégio De observar De perto Praupada Em sua pregação Tanto Sua tolerância Quanto Sua bondade Superiores Se inspiravam E por Contraste Faziam Nos ver Suas próprias Incapacidades Como Novatos Na Índia Os devotos Ainda envolviam-se Imensamente Com os assuntos Práticos Da vida Em Calcutá O clima As doenças E o choque Cultural Desviavam Suas mentes Da consciência De Krishna Porém A presença De Praupada Sua pregação E seu exemplo Induziam A lembrar Que a realidade Estava Além do corpo Às vezes Os devotos Criticavam Certos visitantes De Praupada Eles encontraram Indianos Que sentavam Com Praupada E apresentavam Uma fachada De religiosidade Mas que mais tarde Fumavam cigarros E mostravam Outros sinais De seu baixo caráter Uma vez Um grupo De devotos Queixou-se a Praupada Sobre esses Indianos Hipócritas Mas Praupada Contou-lhes a história Da abelha E da mosca A abelha A abelha Explicou A abelha as mãos, eles lavavam as mãos. A vida na Índia era estranha, até desconcertante, e os discípulos de Praupada não tinham a visão de que ele tinha uma sua missão na Índia, mas seguiam-nos como patinhos, aonde quer que ele fosse. À medida que os devotos se tornaram mais íntimos de Praupada e testemunharam mais suas qualidades ímpares, passaram a amá-lo mais do que nunca. Sentava em seu quarto numa almofada branca e recostado num encosto branco. Praupada parecia ter uma tonalidade de ouro e era majestoso, a despeito do ambiente simples. Os devotos podiam ver que ele não se deixava afetar pelo ambiente em que estava, que era em Los Angeles, onde vivera confortavelmente em meio à opulência, que era em Calcutá. Na Índia sentia-se em casa, mas não era tão somente um indiano a mais, nem sequer simplesmente um sado indiano a mais. Ele era ímpar e ele era deles. Desde o primeiro dia de Praupada em Calcutá, ele pensara em Iramayapur, o sagrado local de nascimento do Sr. Chaitanya. Bhaktivinoda Takura, pai do mestre espiritual de Chila Praupada, pioneiro da pregação dos ensinamentos de Chaitanya, além da Índia, ansiara pelo dia quando americanos e europeus juntar-se-iam a seus irmãos bengaliz em Mayapur, cantando os santos nomes. Praupada queria adquirir terra, estabelecendo um centro em Mayapur para seus discípulos ocidentais, como também desejava realizar o sonho de seus predecessores espirituais. Eles escreveram a um dos seus irmãos espirituais. Desejo Iramayapur para prestar meus respeitos ao nosso amado mestre espiritual, sua divina graça, Srila Prabhupada, bem como completar a compra da terra. Assim, se Jagad Moham Prabhu acompanhar-nos para terminarmos essa transação, será muito bondade da parte dele e espero que você generosamente solicite-lhe para nos acompanhar. Os seguidores do Sr. Chaitanya aceitam Mayapur, a 177 quilômetros ao norte de Calcutá, como idêntica a Vrindávara. Há 5 mil anos, o Sr. Krishna viveu em Vrindávara, realizando seus passatempos infantis. E há 500 anos, o Sr. Krishna apareceu em Mayapur como Sr. Chaitanya. Portanto, para os Gaudiya Vashna, Mayapur e Vrindávara são os dois lugares mais queridos e sagrados na terra. Que lugar melhor para isso, conter sua sede mundial, se não em Mayapur? Porém, a despeito de diversas tentativas nos últimos anos, Srila Prabhupada ainda não adquirira uma propriedade ali. Ele foi a Mayapur com a Tiotananda em 1967, vira um pedaço de terra e pedira que a Tiotananda, que tentasse consegui-lo, mas a Tiotananda e o proprietário muçulmano jamais chegaram a acordo. Alguns irmãos espirituais de Praupada tinham templos e propriedades em Mayapur, mas não ajudavam. Alguns pareciam até estar trabalhando contra ele. Quando Praupada escreveu a um de seus irmãos espirituais em Mayapur, pedindo-lhe que ajudasse a Tiotananda a conseguir terra, o secretário do irmão espiritual respondera que ele não podia fazer isso. O secretário observara, deve-se ter muita sorte para se conseguir terra em Mayapur. Praupada criticou o espírito não cooperativo de seus irmãos espirituais. Ele estava ficando impaciente. Por que não podemos conseguir terra em Mayapur? Perguntou a seus discípulos. Está se arrastando por 300 anos. Novamente escreveu para um de seus irmãos espirituais. A respeito da propagação do nome de Shri Mayapur como local de nascimento do Senhor Tiotananda, isso tem ocorrido regularmente em nossos vários textos e livros. Caso você bondosamente se dê o trabalho de vir aqui, quando isso lhe for conveniente, posso mostrar-lhes como estão dando publicidade ao local de nascimento do Senhor Tiotananda. Talvez você saiba que eu pedi a sua santidade, Xeripada Tirta Maharaj, um pequeno pedaço de terra em Mayapur, para construir uma casa para meus discípulos ocidentais, mas ele recusou a proposta. Sila Bhaktivinoda Tácora desejava que os devotos americanos e europeus viessem a Mayapur. E a profecia agora se cumpriu. Infelizmente, eles estão perambulando nas ruas de Calcutá sem ter um local adequado em Mayapur. Você acha isso correto? Acompanhado por um pequeno grupo de homens, Praupada pegou o trem para Navaduipa, que ficava logo do outro lado do Ganges, em relação a Mayapur. Lá, eles foram recebidos por membros da Devananda Mat, andando de Jinricha até Devananda Mat. Os devotos ficaram encantados com a atmosfera rural de Navaduipa. Tudo estava exuberante devido à estação das chuvas. Os devotos verificaram que seus anseios românticos na Índia agora se concretizavam, enquanto seguiam ao longo das estradas cercadas de vegetação tropical. Na Devananda Mas ofereceu-se praçada e boas acomodações a Praupada e seus discípulos. Então as chuvas voltaram. Dia após dia chovia e o Ganges ficava cada vez mais cheio, até que se tornou impossível a travessia a Temayapur pelo caudaloso rio. Isso que parecia que as chuvas não diminuiriam logo, Praupada decidiu partir. Ele e seus discípulos pegaram o trem de manhã cedo para Calcutá. Os trilhos estavam inundados. O trem teve que parar muitas vezes. Uma delas por mais de oito horas. O calor e a multidão de passageiros passando constantemente pelo vagão tornaram a espera torturante para os devotos. Praupada pediu a um de seus discípulos que pegasse uma rickshaw e tentasse conseguir um transporte melhor. Não havia nada disponível. Por fim, o trem continuou rumo a Calcutá, só parando na estação seguinte, onde todos os passageiros foram transferidos para outro trem. Finalmente, Praupada chegou a Calcutá e a casa do Sr. Dasgúpta. Talvez o Sr. Tchaitanya não queira que estabeleçamos nossa sede em Maiapur, disse Praupada. Ele não cumprira os dois propósitos que tinham em mente, estabelecer um local em Calcutá e adquirir terras em Maiapur. Praupada continua a promover programas nas casas de pessoas e a falar com os convidados em seu quarto. Um dia, um certo Sr. Dandhária visitou Praupada e aludiu ao próximo sado Samaj em Bombaim, um encontro dos mais importantes sados da Índia. Realizar ceia na praia de Choupati. E prometia ser um grande acontecimento. O Sr. Dandhária solicitou que Praupada participasse. Praupada aceitou. Agora em Bombaim, outubro de 1970. Atendendo a solicitação de Chila Praupada de que mais discípulos se juntassem a ele na Índia, um grupo de 20 devotos americanos viajou para Bruxelas e tomou para Bombaim um voo barato a bordo de um avião movido a hélice. No aeroporto, enquanto os devotos tentavam descobrir aonde deveriam ir, o Sr. Kailash Sexária, um rico negociante de Bombaim e sobrinho do Sr. Dandhária, aproximou-se deles com uma carta de Praupada. O Sr. Sexária providenciara vários carros e conduziu os devotos para sua casa num afluente bairro residencial de Bombaim, em Marine Drive. Ele alimentou-os e providenciou-lhes acomodações. Dois dias mais tarde, chegou um telegrama informando aos devotos e a seu anfitrião que Praupada chegaria no dia seguinte. Praupada chegou ao aeroporto de Bombaim e, após uma recepção entusiástica, foi conduzido de carro com o Sr. Sexária para a casa deste. Marine Drive percorre a orla marítima e as casas enfileiradas ali pertencem aos milionários. A residência do Sr. Sexária tinha sete andares. Ele ofereceu a Sila Praupada o primeiro andar, com seus amplos cômodos, com vista para o mar arábico. Praupada diz que Bombaim era a cidade mais materialista da Índia, era a cidade cinematográfica da nação e a cidade na qual, mais do que em qualquer outra cidade indiana, o povo usava roupa ocidental. Com o portão de entrada para a Índia, ela ostentava a maior parte das indústrias, a maior parte das lojas comerciais e a maior parte dos anúncios. Era uma mistura cosmopolita de culturas e religiões, mas nada tinha do terrorismo naxalista de Calcutá, nem da pesada atmosfera política de Nova Delhi. Tampouco tinha as famílias aristocráticas que adoravam o Sr. Chaitanya e seu movimento de Sankirtla. Mas tinha suas vantagens peculiares para a pregação, disse Praupada. Era uma cidade de riqueza, com muitos cidadãos piedosos, que eram inteligentes e propensos a adotar uma ideia boa. Ele predisse que Bombaim seria a cidade favorável à consciência de Krishna. O primeiro programa de pregação de Praupada em Bombaim foi um encontro de sados, um pândalo em um campo aberto a apenas poucas quadras da casa do Sr. Chexária. Os discípulos de Praupada também foram convidados e chegaram várias horas antes de Praupada. O modo como os sados indianos se distribuíram, sentados no palco em longas filas, assustou os devotos. Alguns sados eram barbados, alguns com cabeça raspada, alguns usavam longos cabelos entrançados e seguravam tridentes, alguns estavam cobertos com cinzas, alguns adornados com contas e marcas de barro. Os devotos ficaram admirados e muitos dos sados, ao ver os vastinavas de pele branca, também ficaram admirados. Quando os devotos subiram ao palco e começaram seu kirtan, a plateia reagiu, batendo palmas, ritmadamente e cantando. Em seguida, a conselho do Sr. Seksari, os devotos saíram com seu kirtan para as ruas e muitos da audiência seguiram. Naquela noite, os devotos voltaram ao pândalo com o próprio Praupada. Praupada sentou-se numa plataforma elevada e seus discípulos sentaram-se aos seus pés. Após fazer com que três de seus discípulos falassem em inglês, Praupada falou em hindi, enquanto a audiência de mais de 500 pessoas ouvia em silêncio. Após sua palestra, ele desceu da plataforma e uma multidão aglomerou-se à sua volta, tocando em seus pés e seguindo até o seu carro. Ao ouvir de seus discípulos sobre o seu kirtan espontâneo pelas ruas de Bombaim, Praupada disse que eles deveriam ir para os bazares mais movimentados e cantar todos os dias. E assim eles o fizeram. Onde quer que se aglomerassem grande número de pessoas, os devotos iam e cantavam. Eles eram fortes, joviais, exuberantes e fiéis e cantavam nas ruas por três ou quatro horas ao dia. Embora Praupada não saísse fisicamente às ruas para cantar com seus discípulos, estava com ele através de suas instruções e sua presença antes de saírem de manhã e ao retornarem à noite. Eles cantavam porque eles disseram-lhe que cantassem. E sabiam que cantar era a atividade natural da alma. Todos devem cantar. Os devotos sabiam que ao final do dia eles voltariam lá, voltariam ao Supremo. E melhor do que isso, ao final do dia eles voltariam ao Marine Drive, a Praupada que sorriria e lhes encorajaria. As estações de rádio e jornais não deixaram passar em branco o cantar dos devotos ocidentais na cidade. Apareceu um artigo na edição 10 de outubro do Times of India. Um grupo de americanos, inclusive mulheres com bebês nos braços, pertencentes à sociedade internacional para a consciência de Krishna Ischam, tem circulado por Bombayim durante os últimos dias cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, com o acompanhamento de símbolos, castanholas e tambores, bridangãos. É possível que o ocidente materialista, ou seja como for, uma parte microscópia dele, tenha finalmente se inclinado a abraçar o espiritualismo do Oriente? Encontrei-me com vários dos americanos cantadores de Kirtan, que vieram aqui para participar da sétima conferência Pama Indiana do Baratshado Samaj, que começa aqui hoje. E fiquei imediatamente chocado com a sinceridade deles e a completa rendição ao culto que adotaram. Os Vachinavas de Matura não poderiam ser mais sinceros, penso eu, que esse grupo de entusiastas, de Bhakti. e aí e aí e aí Obrigado.